Aruba, nós agora está na Cranchi, o que nós estamos conhecendo também na Aruba como censo, mas na nossa irmã Isla Corsou, para nossa parte também do processo de eleição. Aqui nós estamos tentando, algum ano passado, já vamos lá, segundo dia 5 de outubro, 5 de outubro de outubro de outubro, nós estamos tentando presente que no lugar aqui, nós estamos aqui em uma maneira, aqui na diferente ocasião, até um semana por mês, nós estamos até aí também, mas por motivo de agora zero, a eleição agora para a, depois a eleição, eleição a tomar lugar, e agora, o resultado é que o governo, o partido não pode trabalhar juntos, o governo vai ficar, e já acaba a ter uma eleição de alguma luna. Nós estamos junto com o senhor Pacheco Reimer, que está presidente do Conselho Electoral, Conselho Supremo Electoral, nós estamos conversando com ele, mas sobre a outra bomba, e você não está com a preparação, tanto ano. Senhor Reimer, um feliz evento, trempão de papia, o povo de Corsou, dê-me a dizer, decidido ou vai votar? Bom, eu não me a dê-me a dizer, eu vejo que, a maneira que eu sei, que no febriuário, 12 de febriuário, o governo, não me a dê-me a dizer, sobre o estado, em teoria, a dizer, que três luna, depois de febriuário, vai ser um estado novo. Então, automaticamente, vai ser um estado novo, e não tem uma eleição. Então, o governo, decidimos, agora, que eleição de tomar lugar, 28 de abril, então, nós estamos parar, a 28 de abril, eleição de tomar lugar. Naturalmente, nós temos uma turbulência em torno de interesse aqui, mas nós temos parte do partido de uma conduta que é a eleição, nós temos uma discussão, e aí, para o fim e o cabo, a eleição deve ter uma olhada. Então, nós esperamos que nós temos o uso do direito de voto, nós do Conselho Supremo Electoral, a preparar todas as maneiras, e todas as urnas, no momento em que o presidente não chega na urna, e oito horas, todas as urnas está abri, então nós estamos com a costa cana durante o dia de hoje. Senhor Emmer, o que é diferente do 5 de outubro de 2016 com o 28 de abril de 2017? Bom, a única diferença é que nós vamos passar a vota, que não tem mais, mas não tem, e isso tem um par de seco dono, o que é candidato a votar? Quando nós tínhamos a votar, nós temos o oito, é que é mais tanto, ano passado nós temos 120, 150 votadores, e eu vi aqui de 120, 150, 150 votadores, então nós temos candidato a votar com 20. A votar? Sim, sobra a votar. E, naturalmente, nós temos a conta com que o tênis vai ficar com o tênis e vai morrer, está vindo em 17 anos e gente vai vir 18 anos, entre 5 de outubro para Aue não é por voto e Biavasa não é por voto, assim o sistema está funcionando, então a diferença está que Biavasa nós temos três listas de partidos e Biavasa nós temos um, um par de partidos que Biavasa não logra de obter assento, não está participando na eleição já é. É para nós ter um problema, para nós ter um sistema que nós estamos preparando e nós temos um drive-book, um sistema que nós organizamos e isso também tem um sistema que nós organizamos e é isso aí para nós ter um drive-book, um sistema que nós organizamos e isso também vai fazer. de maneira sempre sem problema. Mas como você disse, o sistema está a roupa e bom em cada outro, esse processo de eleição está cerrado. Sim, sim. Mas sobre a... Eu acho que sim, você, por mim, a minha colega, na minha colega, na minha colega, na minha colega, na minha colega de Aruba e de São Mar, senhora Sneijder, senhora Leiden, a Spissámico, esse sistema está cerrado. Mas parte de eleição, você não tem problema? Não, parte de eleição é a execução de eleição, também um sistema que nós temos, então nós temos um drive-book que nós temos, então a única coisa que passa é fechar-nos, quando nós temos que pôr-nos, nós temos uma situação aqui e fechar-nos a vir mais cerca de outro. A sobra, nós temos três lunas, normalidade, agora vamos preparar a conexão, vamos começar a conversar um ano por meio. Antes, nós temos mais tempo para preparar, mas tanto, mas temos uma situação assim aqui, nós temos três lunas, vamos fazer-nos e vamos usar-nos, vamos complicar-nos com essa cana. Senhor Emmer, finalmente, a intenção, o que você sente com a intenção? Como você pode votar assim para votar assim para o trabalho no momento aqui como presidente do Conselho Eleitoral, do Supremo Eleitoral? Bom, a mim mesmo, como pessoa, não tem nenhuma intenção. A mim sempre, para participar na eleição, nos últimos 35 anos, eu sou membro, a mim sempre, a mim sempre, a memória, sem problema, ao peco, a eu pantilhar, a minha parte, 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 a minha parte. Então, eu estava abrindo o papo com o turismo, o papo é comigo, e eu estava acertando o líder do partido do papo. Mas, mirando que tem uma discussão de politicaria no Corso do Mundial, que tem muito político na mesa, é uma coisa que você fez um aspecto de inseguridade, não está tendo com isso? Sim, o que está acontecendo é o caso atual, naturalmente, no caso do Estado, quando o governo resolve o Estado, que tem um grupo de 12 membros do Estado, não é para vir a eleição, não é para parar a eleição. Na verdade, quando o governo pede a eleição para parar a eleição, o governo diz que não há eleição para seguir. Na verdade, não há uma medida de alta supervisão na Olanda, que decidir a eleição para seguir, mas, para nós, com o Consejo Supremo, não tem intenção. O que está passando agora, que tem um assunto, e aí, o governador diz que está colocando medidas de segurança mais strictas, que tem para mim. Sempre tem medidas de segurança, mas não é mais severas. Isso é só me provisar. Bom, né? Senhor Eumur, a turco está aqui, a nossa mãe-a está aqui. Nós estamos há 8h da manhã. O urna é que você está abriu? O que você está abriu? O que é que você está abriu? O urna é que tal vez em quando você está abriu? A turna é que tal vez em quando você está abriu. Tem uma ou outra urna, se não tem nenhum problema, o que passa é 5 ou 10 minutos. E aí, nós vamos lá, e agora nós vamos lá. Agora nós fizemos os briefs de 10 horas, não se explica se está me curando e quase nada tem algum problema, mas daquela maneira, até ainda me está sentindo, ficou sacana, uma maneira mais tira. Senhor Reimor, que hora é o votamento de começar e que hora é de terminar? É a hora na altura de que eu abri 8 horas de manhã e na negociar 8 horas de noite. Naturalmente, sempre vou ter alguma hora, mas talvez no ano 8 horas de manhã ou de algum caminho na Cossau, vou pedir que você goste de votar na última hora. Então, se o setor bate, tem um rei que vota, ainda não tem direito de votar. O presidente me manda a vice-presidente, eu sou um polícia, mas para trás é a última pessoa que tem rei, se o rei é o rei, se o cobrinho depois de sei, não vai votar mais. Mas se o setor bate, não tem chance de votar ainda. O crânche está abrindo durante o terreno? O terreno está abrindo, o terreno está abrindo, o terreno está abrindo, se não tem rei na casa de voto da casa. Ou se não perder, não podemos buscar um duplicado de crânche durante o terreno, o terreno está abrindo, ou até seis horas de tarde. Então, a nossa espera, o resultado final, preliminar, a luta mais ou menos de sonor, para metade de 12 horas de noite, nós o sabemos. Senhor, é exitoso, é? Força também para sobrar, é notamente um dia fácil? Não, é um dia pisar, mas não se acostumar. E me trouxe com alegria. É isso aí, senhor Pacheco Reim, com o sábado da classe para receber nosso momento, com a nossa cobertura, para informarmos, esta pessoa é correta, para explicarmos em detalhes, com o processo de votamento que vai aqui, na nossa irmã Isla Corzão. Tela Ruba, nós vamos continuar com mais reportagens, durante o dia, com a eleição na Corzão, Awe 28 de abril 2017.